Porque muita gente, quando começa a aprender, acha que pode fazer de tudo. Você já viu, desculpa a analogia aqui, mas eu acho que vai ficar fácil da gente compreender. Já falaram comigo uma vez que quando o cachorro de rua, o vira-lata, o vira-latinho que mora na rua, ele anda na calçada, ele presta atenção para atravessar a rua. Um cachorro de dentro de casa, que mora em casa, que quase não vai na rua, se ele foge, ele sai correndo igual maluco, ele passa na frente dos carros, ele corre no meio da rua. Por quê? Porque ele acha que, opa, agora eu estou livre, é só sair correndo e pronto. Mas não é assim. Esse cachorro pode ser atropelado, pode acontecer alguma coisa errada com ele. Por quê? Porque ele não teve a cautela que o outro cachorro que já está acostumado com a rua tem. E por que eu estou falando isso? Porque quando você começar a perder o medo do seu celular, você não deve de maneira alguma sair fazendo as coisas de maneira adoidada, vamos dizer assim, sem pensar no que você está fazendo, sair apertando o botão só por achar que, ah, eu já entendi, eu não tenho medo mais não, agora é só futucar que eu aprendo. Não é assim. Não adianta, você não pode ir futucando, apertando o botão sem ter aquilo próximo do medo, o que eu chamo de cautela. Porque é a cautela que vai fazer você tomar cuidado com o que você está fazendo. No exemplo do cachorro que eu dei, o que mora na rua anda na calçada, atravessa olhando para os carros para não ser atropelado. O que ele está fazendo? Fazendo uma analogia com o celular. Quando ele pega o celular, quando você pegar o seu celular, você tem que olhar com cautela. Se aparecer uma pergunta para você, com duas opções, quantos de vocês não apertam em qualquer opção só para seguir? Quantos de vocês não apertam no X por medo do que aquilo ali está falando? Quer um exemplo? O celular, quando pede para ter acesso ao seu microfone ou às suas fotos, quantos de vocês não param ali, não fecham aquele aplicativo, não fecham a notificação por medo? E aí é importante trocar esse medo pela cautela. Cautela de quê? De que quando aparecer essa pergunta com as duas opções, que ao invés de você desistir ou apertar qualquer coisa, que você pare e leia. Que você pegue o seu celular e olhe. Tem aqui uma pergunta com duas opções. Antes de escolher qualquer uma opção, eu tenho que ler. Tudo na nossa vida é assim. Se você vai em um restaurante e tem um cardápio, você pega o cardápio e aponta qualquer coisa e fala, eu quero isso? Não. Você lê. Então me fala, por que quando aparece esse tipo de pergunta no seu celular, você aperta qualquer coisa ou desiste? Sem ler. Você precisa ler. Está escrito ali o que você precisa fazer. Quando algum de vocês for instalar algum aplicativo, preste atenção no que eu vou falar, que isso aqui é de extrema importância. O WhatsApp, para mim, é o melhor exemplo de todos. O WhatsApp, ele pede permissão para acessar o seu microfone, acessar suas fotos, acessar sua localização. A pessoa que tem medo, ela desiste. A pessoa que não tem medo nem cautela, ela aperta qualquer coisa sem ler. A pessoa que tem cautela, ela vai ler e vai entender que o WhatsApp está me pedindo para ter acesso ao meu microfone, para eu poder gravar áudio. Se eu quero mandar áudio para as pessoas, está tudo certo. Ele me pediu isso. Ele está pedindo acesso às minhas fotos. Por quê? Porque eu posso enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp. Se eu posso enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp, maravilha. Então, ele precisa acessar as minhas fotos. Caso contrário, eu não consigo enviar. Imagina só. Eu falo para você assim. Pode dirigir meu carro, mas eu deixo meu carro trancado, eu não te entrego as chaves do meu carro. Como que você vai dirigir meu carro? Não tem como, de maneira correta. Você poderia quebrar, roubar, mas não é disso que eu estou falando. De maneira correta, não tem como. Por isso, o seu celular te pede para ter acesso ao seu microfone, para gravar áudio, ter acesso à sua foto, para poder você enviar fotos, enviar imagens no WhatsApp. E ele te pede acesso à sua localização. Por quê? Ele quer rastrear onde você está? Ele quer saber sobre você, onde você está? Não. O WhatsApp quer ter acesso à sua localização quando você quer enviar a sua localização para alguém. Eu não sei se você sabe. Eu postei um vídeo esses dias no YouTube e no Instagram. Acho que no Facebook também. Mostrando que quando você quer falar para alguém, esse aqui é meu endereço, é aqui que eu estou, essa é a minha casa, você não precisa falar, eu moro na rua tal, esquina com a rua tal, número tal, CEP tal, cidade tal, estado tal, apartamento, você não precisa fazer tudo isso. Você simplesmente toca o dedo no seu WhatsApp para escrever uma mensagem, escolhe a opção de localização, envia. O WhatsApp vai pegar a sua localização e vai passar para aquela pessoa, para que ela chegue até a sua casa. Quando você vai pedir uma refeição, por exemplo, você precisa informar a sua localização. Por quê? como que o motoboy vai chegar na sua casa para te entregar a sua refeição se ele não souber onde você está, onde você mora. Então, depois que eu falo esse tipo de coisas para você, parece tranquilo então. Você se sente confortável. Eu tenho certeza que da próxima vez que o seu celular pediu para gravar áudios, para ter acesso ao seu microfone, você vai entender que é para gravar áudios. E aí, você perde esse medo. A gente tem aqui, imagina, um pote cheio de medos. Para cada medo desse que você adquire conhecimento, você vai tirando ele do pote e vai jogando fora. Vai jogando fora até você esvaziar esse pote. e aí, e aí, Obrigado.